Te Chamei Como fiz com Davi Com meu olho Te ungir pra reinar E vencer as Batalhas Com os teus olhos Põe em ti A minha visão Tomo com tua boca Profetiza Filho do homem Tomo teu Coração Que derram A unção Sem limites Tomo teu ser Levanta-te Levanta-te Diz Senhor Te Chamei Filho meu Para ser vencedor Te tirei De trás das malhadas Como fiz com Davi Com meu olho Te ungir pra reinar E vencer as Batalhas Eu te ajudo Te sustento Sou teu escudo Sou o teu Deus És meu filho Muito amado Muito amado Não tem mais Eu mesmo Senhor Te respaldo Não tem mais Eu mesmo Senhor Te respaldo E viva Jesus Cristo Cadê a galera de Jesus Quando tudo parece Estranho ao redor Buscar tua face É preciso Deus Quando a gente Não sabe O que está Ocorrendo Buscar tua face É preciso Deus Quando a fúria Dos ventos Vem contra nós E a vontade É sumir E calar a voz É nessa hora É nessa hora Que a gente Precisa lutar E jamais Desistir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A face de Deus Nessa hora Que a gente Precisa lutar E jamais Desistir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A face de Deus Fica firme Fica firme Fica firme Porque se Deus É por nós Quem será contra nós? Fica firme Fica firme Fica firme Fica firme Fica firme Não para de adorar Não para de adorar Não para de profetizar Não para de interceder Não para de vigiar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir do chamado Não parar de vigiar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir do chamado Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus pra você jamais vão morrer Oh, oh, oh Uh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.